Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fale aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elby e vamo comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu estarei falando pra vocês algumas novidades da DLC 2.0 que você muito provavelmente não sabia A DLC hoje já completa 5 dias de lançamento Eu fui fazendo algumas pesquisas jogando diversos modos E eu fui descobrindo algumas coisas que estavam meio que escondidas ali dentro do jogo Que foram incluídas com essa DLC Que muito provavelmente você que está jogando o jogo ainda não sabe Então eu vou passar pra vocês essas novidades que até então não tinham sido anunciadas E vocês mesmo teriam que perceber manualmente pra vocês conseguirem saber que aquela novidade foi inserida Então eu vou citar essas novidades pra vocês hoje São novidades muito interessantes Pra falar a verdade são mais nas opções, nos menus de jogo e na gameplay Nas opções de gameplay no caso Então é realmente muito interessante pra você que gosta de jogar o PES Ficar por dentro dessas informações e dessas opções que foram incluídas dentro do jogo Só lembrando que eu deixo o seu like Sempre vocês estão apoiando esses vídeos em que eu trago as informações do jogo Então deixa o seu like, também se inscreve no canal Porque a partir do próximo mês eu já vou começar a informar vocês de tudo Que sairá sobre a DLC 3.0 Que a propósito sai no mês de dezembro Sim galera, restam apenas menos de dois meses para o lançamento da DLC Então se inscreve no canal pra não perder E vamos lá começar Bom galera, caso você ainda não tenha visto meus outros vídeos em que eu falei sobre essa DLC Já fiz um vídeo falando sobre o Brasileirão Como é que tá o Brasileirão dentro do jogo Sobre todas as novidades em geral Então caso você não tenha visto Recomendo que clique aqui no card aqui acima Pra vocês também ficarem por dentro das outras informações que foram inseridas No vídeo de hoje São coisas que são praticamente escondidas dentro do jogo Caso vocês teriam que perceber Caso vocês explorassem bastante ele E eu vou sim falar pra vocês Algumas coisas sim que foram incluídas Que vocês provavelmente não sabem Novas coisas e novos modos Então é muito interessante vocês ficarem por dentro Vocês que gostam de PES Bom galera A primeira delas é pra quem curte jogar o lobby de equipe Sim, é aquele famoso modo onde você pode jogar até 11 contra 11 online Sim galera Agora é possível ligar a prorrogação e a disputa de pênaltis nesse modo Isso era algo muito pedido pela comunidade Que descobrimos que com essa DLC essa nova função foi incluída dentro do jogo Ou seja, caso você jogue aquele modo de lobby cooperativo Onde vocês podem jogar 11 contra 11 online Onde cada um controla um jogador Até então não tínhamos esses modos presentes Quando dava empate simplesmente a partida acabava por ali Agora temos sim a inclusão da prorrogação e da disputa de pênaltis nesses modos Uma outra coisa galera que também poucos repararam Foi nas cenas de transição Bom, sabe aquele corte quando a bola sai pra lateral do tiro de meta? Sim galera, agora a cena de transição ficou bem mais suave Isso é realmente muito interessante galera Vocês podem sim perceber isso quando vocês jogam algumas partidas normais Em qualquer modo do jogo Agora tentem reparar um pouco mais as transições em que ocorrem na partida É claro, tirando aquelas ligas que já possuem as suas transições Da própria liga licenciada Que é o caso da Ligue 1 Daquelas outras 7 ligas que foram incluídas Do Brasileirão por exemplo Que ainda não possui uma transição autêntica Reparem sim que eles sim melhoraram esse ponto E deixaram o jogo bem mais cinemático A outra novidade galera é que agora na aba de atualização ao vivo Em modo amistoso E antes galera, nós tínhamos apenas a opção de ligar ou desligar a atualização ao vivo Agora surgiu a aba pontuações gerais e uniforme galera Isso é realmente muito melhor velho Dá mais opções pra vocês melhorarem as suas gameplays Bom galera, agora também ao clicar nessa opção Todos os jogadores independente do clube Ficam com suas valorizações no mesmo nível Isso serve tanto pra você criar seus campeonatos internos com seus amigos Pois assim é claro galera, todos podem jogar com diversos times do jogo Deixando tudo bem mais equilibrado Mas se falando a verdade galera, isso foi criado mais para o eSports Que onde vemos as competições sempre com 3 a 4 times iguais E todos sempre querem jogar com o mesmo time do jogo galera E agora, alguns campeonatos da Konami serão usados sim esse sistema Assim veremos uma maior variedade de times nas competições E isso realmente deixa tudo bem mais equilibrado para os dois jogadores Bom galera, essas são as novidades que até então eu não tinha dito pra vocês que foram incluídas Ok? Só foram essas coisas Pra vocês ficarem por dentro das outras coisas que também foram incluídas Já teve um vídeo bem mais completinho que eu recomendo que vocês vejam lá Agora é uma ideia para a Konami já estar incluindo nas próximas DLCs Coisa que teve na versão do PES 2018 É que o modo de partida aleatória galera Que é um dos melhores modos que temos presente atualmente no PES E no mundo dos videogames de futebol né É um modo muito divertido E pedimos sim que a Konami inclua esse modo online galera Ativar um modo sim online Para nós jogarmos com outras pessoas até com nossos amigos Isso é realmente muito mais legal cara Não pode sim pegar um modo tão divertido como esse E utilizar das formas que eles estão utilizando Aproveitem bem mais esse modo que eu tenho certeza que caso eles Peguem esse mesmo modo e se deixem um pouco mais parecido Com o modo do Foot Draft do FIFA Ou seja, você monte o seu time e faça um Meio que um torneio eliminatório contra outros jogadores Contra os times deles Tenho certeza que vai popularizar muito mais a franquia PES E agora galera eu vou falar pra vocês de um bug Que também chegou com essa DLC 2.0 Bom galera, agora um bug que é encontrado em jogos da UEFA Champions League no PES E está incomodando muito alguns usuários Porque o motivo é que 90% dos jogos só estão ocorrendo de dia E sem contar galera, que a opção de mudar o horário do jogo Fica bloqueada ao vocês entrarem no menu dos estádios E como vocês sabem, a maioria dos jogos da Champions League Ocorrem num final de estádio, chega quase anoitecendo E vocês jogarem ela numa partida ensolarada Ocorrendo basicamente meio dia Por esse horário onde o sol está rachando Não deixa nada realista E meio que essa opção é obrigatória pra vocês jogarem Porque vocês não tem a opção de mudar isso E todas as partidas estão ocorrendo basicamente no mesmo horário Então isso realmente tem que ser corrigido já nas próximas semanas É um bug bobo que eles têm sim que corrigir esse problema Era uma coisa que muito provavelmente passou imperceptível por eles Agora que a comunidade está fazendo um apelo Espero que eles corrijam sim esses problemas E mudem os horários das partidas pra Champions League Bom galera, agora eu vou falar pra vocês Uma correção basicamente do vídeo passado Eu falei sim que o fato da liga tailandesa Não estar jogável no modo Master League Era um bug Mas o Robby Room, galera, confirmou que não se trata disso O mesmo já foi reportado a Konami, galera Pois os fãs sim estão querendo ter a suspensão ativa em sua Master League Jogar sim com as equipes tailandesas na sua Master League Portanto, galera, chegamos à conclusão que isso foi uma escolha da própria Konami E o motivo provável é que eles não consigam sim incluir três ligas asiáticas jogáveis Ou seja, a China, a liga fictícia e a liga tailandesa No caso da Pestin, galera, teria que achar sim uma solução Ou então substituir a fictícia jogável na Master League pela tailandesa É o que também tornaria a liga fictícia injogável na Master League, galera Ou seja, eles só podem excluir duas ligas asiáticas para incluir na Master League Até o momento eles não ligaram a liga tailandesa Ou seja, as únicas ligas que estão jogáveis na Master League É a liga chinesa e a liga fictícia da Ásia, galera Então apenas essas duas equipes estão jogáveis Porque eles simplesmente não conseguem incluir três ligas jogáveis no jogo, galera Então caso eles fossem incluir a liga tailandesa No caso, eles teriam que excluir a liga chinesa ou aquela liga fictícia Que pra mim não teria problema algum eles fazerem isso, galera Mas é basicamente por esse motivo que atualmente A liga tailandesa se torna injogável nesse modo Não é por bug nem nada É simplesmente por própria opção da Konami Que resolveu deixar essa liga injogável E permanecer com as outras duas Ou seja, realmente pode ser sim que eles mudem de ideia nos próximos dias E resolvam sim por colocar a liga tailandesa Mas isso realmente não se tratou de bug nem nada Foi simplesmente a própria opção da Konami Bom, galera, o vídeo acabou por aqui As informações do vídeo de hoje não foram muito expressivas Não foram informações de muito nome Mas realmente serviu sim pra comunicar vocês E pra simplesmente informar vocês da comunidade Do que realmente está se passando atualmente Atualmente eu já informei vocês de tudo que temos do jogo Então caso vocês não tenham visto os outros vídeos informativos Recomendo que vocês cliquem sim na descrição Que eu vou estar deixando a playlist completa de PES 2019 Todos os vídeos informativos que eu fiz até hoje Estão presentes lá Então fica ligado lá Que realmente vale a pena Bom, galera, eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Não esqueça de se inscrever no canal Pra não perder as próximas informações De PES 2019 e PES 2020 Eu vou ficando por aqui, galera Até a próxima E... Falou! E aí 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 Electricidade